Agora o destaque no Cidade Verde Esporte é o Judô. Com ele, Queiroz Filho, teremos no final de semana na Casa do Judô, que é o ginásio do Iate Clube de Teresina, todo bonitinho, todo reformado, todo repaginado, eu posso dizer assim. Teremos a 5ª Copa Cidade Teresina de Judô, homenageando o Hélio Queiroz, esse guerreiro Hélio Queiroz, que ainda se recupera de um problema sério e que, melhor a gente não tocar no assunto, você fica sempre emocionado e tal, até porque é irmão do Queiroz Filho, mas uma homenagem justíssima. Como é que está a expectativa, quantos atletas, como é que vai ser a programação do evento, Queiroz? Ontem finalizamos as inscrições, ontem no Espaço Corpimento do professor Arstófanes, sempre maciça, todos os professores dão total apoio a todas as atividades feitas por qualquer professor e principalmente pela Federação Pena Judô. Então, sucesso, mais de mil participantes, todos os colégios estão aí, colocaram todos os seus alunos, Colégio das Irmãs, como sempre, SEV, Diocesano, os colégios das instituições públicas e do município também estão participando, nossos projetos sociais em peso, a Fundação da Paz, como sempre, tem um maior número de escritos, então a gente fica muito feliz pelo apoio de todos os professores. Atletas do interior, a equipe de Parnaíba, a primeira vez vai participar do evento, a equipe de Meia Valor Bão vem com uma comitiva de 80 pessoas, então é a primeira vez que somente quatro alunos vão participar, que a gente selecionou, porque é agora que iniciamos o projeto, mas para todos os alunos que já estão imbuídos, já estão no projeto, virão assistir junto com o prefeito ao nosso evento. Então, isso é muito interessante. Amanhã, às nove da manhã, o IAT vai estar lotado, com o festival até seis anos, à tarde, abertura oficial, às 16 horas, com a presença do nosso secretário, o qual eu agradeço, o Renato Begé, da CEMEL, e vai estar lá dando pontapé inicial, junto com o professor Hélio Queiroz, homenageado, junto com a Cátia Mayara, que a gente teve recentemente também um grande dor com a perca do Lima Júnior, eu acho que ele foi lutar um pouco agora no céu. Agora, sobre essa questão do BR Obró, época de calor, o ginásio do IAT, o clube, ele não é um ginásio fechado, né? Como é que vai ser essa questão para lidar com esse caluzão que está fazendo em Teresina? Vai ter aqueles aspessores, aqueles refrigeradores lá que vocês colocam, como é que é? É, o IAT já é um clube que abraça o judopiamense, então ele dá total estrutura para o nosso evento. Além de, é um ônus muito baixo, né? Nós tivemos apoio de algumas empresas, como o Léo Madeirão, que participou, está participando junto com a gente, a Ultra X, através dos doutores, e aqui representado pelo doutor Charles Veloso, eu mando aquele abraço, que sempre é parceiro dos nossos eventos. Então, a Águas Viena, que é parceira nova do judopiamense, e veio para ficar, vai ficar com a gente já confirmado para o próximo ano, e outros parceiros, então isso vai dar uma estrutura muito interessante para o evento. Eu não acho assim que, sempre se fala muito em calor em Teresina, eu acho que quem, o nosso diferencial é esse calor, o calor do povo. Então não vai ter climatizadores? Vai ter sim, vai ter toda a estrutura, como eu falei, né? O IAT não deixa nada barato, faz tudo de primeira linha. Então, mas eu acho que o grande diferencial nosso, eu quero a casa lotada, a estrutura está excelente, vai ser montada hoje à noite, com tudo que há de melhor, junto com a Sinalize, que é a empresa também parceira, que faz os banners, faz tudo. Então o IAT vai estar lindo, e acolhendo todos os participantes desse evento. Quero mais uma vez agradecer aqui a Casa do Judô também, que é a Cidade Verde, sem dúvida. Agradecer o IAT Clube, agradecer esses amigos, apoiadores do evento, principalmente todos os professores, os pais de alunos, que confiam no trabalho da Federação, e nesse caso, da Associação Judo Queiroz, que vai estar à frente do evento. Queiroz, são dois dias, né? 11 e 12, você falou do sábado, e o domingo, como é que vai ser? É, nos últimos eventos organizados aqui, a gente vem percebendo um grande número de crianças até 8 anos. E eu sempre vi um batendo, que eu acho que tem que se separar, mas eu dou a minha opinião, os professores dão as suas, e nesse, como a minha opinião final, eu decidi ir separando as crianças, até para dar uma atenção toda especial a eles. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, somente crianças até 6 anos. A partir das 10h30, quando encerra o Festival Infantil, né? Às 10h30 começam as competições, realmente, com sub-11, de crianças, somente até faixa cinza, que também é uma coisa que eu bato muito, eu acho que tem que separar os iniciantes e os graduados, os graduados e todas as meninas. Por volta de meio-dia, encerra, dá uma paradinha, vamos dar uma organizada maior ainda no ginásio, às 16 horas. A abertura, né, com essas autoridades presentes. Você fala do sábado, amanhã, às 16 horas, e domingo? No sábado continuaremos com a criançada de sub-15, sub-13, já iniciantes, iniciantes, só iniciantes, e sub-18 todo, até porque tem o Enem no domingo, e essa turma tem que descansar. O sênior, no domingo, faremos outro festival de 7, 8 anos, já um festival um pouco mais, puxando um pouco mais dos meninos. A partir de que horas? A partir das 9h da manhã também. 9h da manhã? Na manhã, às 10h30. De 9h até que horas? A encerra a que horas, domingo? Provavelmente, às 13h, deve estar encerrando com a competição do Master. Os quarentões vão entrar no tatame também. Bom, vem aí o GP Brasil, em que o Piauí tem participado e tem colhido um êxito interessante, né? Esse GP Brasil vai ser realizado na próxima semana, a delegação do Piauí viaja na quinta. Na quinta-feira vai ser realizado um clube de paineiras em São Paulo, um tradicional clube de São Paulo, somente as duas melhores equipes do país vão estar nesse evento. Seria a Série A do futebol, como tem a... A Série A do judô. A Série A do judô. O Piauí vai ser representado por quem? Pela Associação de do Queiroz, que já está há cinco anos, graças a uma iniciativa e uma cobrança do empresário João Marcel, do Clube Claudino, que cuida principalmente da sucesso construtora, que ficou colocando isso na minha cabeça em 2013, embora o Piauí tenha chance, eu confesso que eu não desumbrava uma participação de tão alto nível. e depois dessa cobrança e do apoio, do aporte financeiro que ele nos deu, a gente entrou na Série A do judô brasileiro e estamos se mantendo. Vamos ter outros moldes a partir do próximo ano, que vai nos atrapalhar muito, que agora vai ser o mesmo molde olímpico e mundial, que vai ser equipe mista. E o nosso judô feminino, adulto, talvez não esteja ainda tão... está formando uma equipe tão forte quanto o masculino. Mas esse ano ele continua nos moldes anteriores, só masculino, e vamos lá, firme e forte, tentar mais uma vez continuar na elite do judô nacional.